Bom dia, minha gente! Quer dizer, será que é bom dia mesmo? Porque hoje, olha aí, minha gente, vamos começar a tirar tudo, guardar. Não queria estar fazendo isso agora, não. Mas, como se diz, vida que segue. Pocotó, e o Brasil? O Brasil perdeu? Ô, Mimi, você está chorando até agora que o Brasil perdeu, minha filha? Fica assim, não. Daqui dois anos tem Olimpíadas. Aí nós vamos colocar a camisa do Brasil de novo. Você está chorando também, já, já. Ô, meu Deus do céu, está vendo a seleção que vocês fizeram com os meninos? Pocotó, você também está chorando? Hã? Você não está não, né, Pocotó? Você está, né, Mimi? Né, já, já. Nossa. Mas, em vez de vocês ajudarem, vocês só ficam atrapalhando, né? Hã? Por isso que é bom ser criança. Nossa, Mimi, mas você está chorando até agora. Pocotó também? Já, já também? Ô, seleção. Ó, ô, 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 minha gente, né? Por nada, ontem o tempo foi triste, hein? Eu estou com 40 anos. Até metade da minha vida, o Brasil era penta. Na outra metade, não ganhou mais nada. Eu, pra mim, esse era o ano. Mas não foi. Aê! Agora já trocamos de roupa. Já guardamos a camisa do Brasil. E está dando trabalho, viu, minha gente? Olha pra você ver. Já começou até o jogo de Portugal. E nós aqui. Mas a árvore já está no lugar, ó. Já colocamos. Já tiramos as coisas do Brasil todo. E agora a meninada está me ajudando a colocar as coisas deles tudo no lugar. E a Jajá está aqui, ó. Só no Pocotó, 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 Pocotó. Opa, cavalinho. E o Henrique? Henrique? Guarda os carrinhos lá, ó. Isso. Pra hora que você quiser brincar, já está no jeito. Né, Mimi? E a Mimi está aqui arrumando as bonecas, ó. Isso, Mimi. A Magali. Coloca a Magali do lado da Mônica. Né? Isso. Aí. Isso. Coloca o microfone aí também. Pra que vocês quiserem cantar. É isso aí, Mimi. Ah, vocês estão bravos porque a Jajá não quer deixar vocês brincar aí no cavalinho Pocotó? Então nós vamos ter que fazer um... Pegar o relógio ali pra nós cronometrar o tempo. Cada um fica 10 segundos, certo? Acabamos tudo. Já estamos no clima de Natal. Acabou o Copa do Mundo. Né, Papó? E aí? Cadê o beijo do pessoal aqui, ó? Aê! Mimi, cadê o beijo? Jajá? Cadê o beijo? Aê! Nós vamos ficando por aqui, minha gente. Sabadão. Metade do sábado já foi só nessa arrumação. E agora é acabar de ver o jogo de Portugal. Dar a dedeira dos meninos. E tirar o cochilo. Porque a noite nós vamos brincar mais, né, meninada? Fui! Tchau! 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 Obrigado.